Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Em entrevista, comandante da Guarda Municipal fala sobre ações de combate ao vandalismo. Aprovado o projeto que amplia a concessão do bônus moradia. E ainda, Dia da Árvore é celebrado no Legislativo da Capital. Todos os detalhes você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos conversar com o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo Nascimento. Vamos tratar sobre as ações no combate ao vandalismo aqui na Capital Gaúcha. Comandante, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de podermos falar com a nossa audiência e, ao mesmo tempo, saúde a todos que estão nos assistindo. Perfeito. Comandante, para a gente começar aqui, temos algumas questões, digamos assim, mais urgentes, pontuais, que é a questão ali na Praça da Alfândega, com alguns ataques aos monumentos. Como é que a Guarda tem atuado nesse sentido? Como é que tem trabalhado para tentar coibir essa prática? Certo. Primeiramente, é sempre importante nós contextualizarmos a questão da segurança pública, que é um elemento, assim como tudo na nossa vida, ela evolui, ela cresce, ela se transforma e a segurança pública não é diferente. E dentro desse processo de crescimento, de transformação, os municípios estão cada vez mais ativos dentro do sistema de segurança, de proteção aos seus cidadãos. E nisso entra a prevenção, que é muito importante nós frisarmos também que a segurança pública não é limitada às relações entre polícia e bandido. Ela é muito mais ampla, ela é muito mais complexa. E os municípios, dentro do sistema de prevenção, dentro das suas atribuições, cumprem um papel muito importante. E dentro desse papel, as guardas municipais estão inseridas na proteção e na questão da regularização da vida diária do nosso município, dentro dos próprios municipais. E o vandalismo, todas essas questões relacionadas ao patrimônio, as questões relacionadas às nossas fiscalizações e às relações humanas dentro da competência do município, a guarda municipal precisa atuar com forma ativa. Então, e voltando ao vandalismo também, embora possa parecer uma criminalidade de menor potencial ofensivo, ela gera grandes prejuízos aos cofres públicos. Recursos que poderiam ser alocados nas melhorias da nossa cidade, eles precisam ser transferidos para o conserto, para a recolocação de materiais e equipamentos que são vandalizados ou furtados. E dentro dessa política, sob liderança do prefeito Sebastião Mello, do secretário-coronel Iqueda, nos foi dado ordens de priorizar a área central, que é um local estrategicamente importante para o governo, não apenas para o governo, mas para a cidade como um todo, onde o nosso centro comercial, nosso centro de negócios está ali. E, como eu falei, a segurança pública é uma matéria de forma transversal, que de forma transversal atinge todas as nossas relações humanas. Não existe economia sem segurança pública, não existe serviço social sem segurança pública, a defesa dos direitos fundamentais não existe sem segurança pública, por isso que nós precisamos agir de forma preventiva dentro da nossa área central. E com relação aos vandalismos, nós tivemos um aumento da nossa... A Guarda Municipal está em si evoluindo, está em franca evolução das suas atividades. Nós estamos realocando servidores de outras áreas, que antes eram patrimoniais, nós estamos treinando e equipando-os para atividade ostensiva preventiva. visando justamente coibir essa atividade, essas ocorrências que dizem respeito aos danos aos patrimônios no nosso município. E a Praça Brigadeiro Sampaio está incluída dentro desse contexto, onde nós aumentamos o nosso patrulhamento, assim como todas as outras áreas de convivência social na área central de Porto Alegre. Eu chamo a atenção ali, comandante, da Praça Taufândega, porque é um local que tem muitos monumentos ali, e como o senhor frisou, tem essa questão dos recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas para repor, enfim, estragos que são feitos. E também a questão da própria autoestima da cidade ali, a questão cultural, patrimonial da cidade. E é onde ocorre também a Feira do Livro ali na Praça Taufândega. Ali tem que ter um foco, um olhar mais diferenciado, por parte da guarda? Sim, com certeza. Eu citei a Praça Brigadeiro Sampaio, mas entendo-se também que a Praça Brigadeiro Sampaio, a Júlio Mesquita, a Praça Taufândega, a própria Praça da Matriz, são locais que receberam intervenções recentemente. Nós tivemos melhorias estruturais e nos equipamentos desse local. Então, nessas quatro praças que ficam no nosso centro histórico, na nossa área central mesmo, no núcleo ali de Porto Alegre, nós aumentamos o nosso patrulhamento. É claro que hoje ainda não há pernas, não há recurso para nós colocarmos um guarda, uma guarnição, 24 horas por dia em cada uma dessas praças. Mas dentro de um sistema integrado, de atuação com todas as outras forças de segurança, com Polícia Civil, com Brigada Militar, com os órgãos de fiscalização do município, utilizando amplamente os recursos tecnológicos disponíveis, como o vídeo monitoramento, o cercamento eletrônico, nós estamos aumentando a nossa área de atuação dentro desses locais. É claro que ainda não conseguimos coibir todos os tipos de furto, mas acredito que houve uma diminuição significativa nesse tipo de criminalidade, ainda está longe do ideal, mas nós estamos trabalhando para atuarmos cada vez mais e diminuirmos isso significativamente na nossa cidade. Pela experiência do senhor ali, comandante, esse tipo de ação que ocorre em diversos pontos da cidade, furto de placas, de fios, e claro, tem a depredação pela depredação, que é, enfim, como acabaram sujando as estátuas ali na Praça Talfânica também. Mas esse material é utilizado para venda, até porque teve uma ação muito forte também por parte da guarda e dos órgãos de segurança no combate, enfrentamento dessa venda de materiais e receptação. Isso. A prevenção tem uma frente de combate muito ampla. Por exemplo, para combater furtos de fios e cabos, nós precisamos atuar, inclusive, dentro da área social, junto com os outros órgãos que são especialistas nesse tema. Por exemplo, nós estamos, sob a liderança do comissário Zotts, que ele está liderando uma força-tarefa com todos os outros órgãos também do Estado e do município, para combatermos a Cracolândia. Sob ordens do prefeito Sebastião Mello, nós estamos atuando na forma preventiva, dando apoio aos serviços sociais nessas regiões, mas também da forma ostensiva, repressiva, junto com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com o IPTC e com os órgãos de fiscalização, para que a gente iniba que se formem núcleos de Cracolândia dentro da nossa cidade. E como o furto de fios e cabos é um fornecedor de recursos desse tipo de consumo, desse tipo de droga, nós estamos procurando atuar na origem, mas também na repressão a esse tipo de criminalidade. Por isso que a integração é um elo importante dentro dessa cadeia, visando sempre o bem comum da nossa sociedade. É um trabalho que precisa ser interdisciplinar, comandante, porque tem essa ação mais pontual e mais na linha de frente, mas também precisa ter um olhar social por trás também, para fazer essa transversalidade. A transversalidade desse tipo de ação é muito importante, porque nós trabalhamos sempre com aquele velho cobertor curto. E tem um jargão que fala no meio policial que é um enxugajelo. Tu podes ir lá, coibir a ação, evitar que ela ocorra, mas enquanto que a fonte, enquanto que a causa estiver ainda trabalhando, vai ser sempre um enxugajelo. Por isso que a gente precisa atuar em várias frentes, na questão de prevenção, na questão social, para que aquela pessoa em situação de rua, para aquela pessoa que dependa desse tipo de criminalidade para sobreviver, procure outros meios, seja reinserida no mercado de trabalho, que seja reinserida no nosso meio social, de forma comunitária, para que a gente diminua a incidência da criminalidade e os poucos que ainda insistirem em praticar esse crime, a gente de forma repressiva consiga reprimir. Nesse processo, comandante, de atuação conjunta, nós tivemos aqui a aprovação no Legislativo de um projeto de lei que determina que, enfim, os desmanches ferro velho tenham a documentação daqueles materiais que estão ali. Isso tem ajudado também a questão legislativa das leis também, para dar esse suporte por trás nas ações? Sim, isso é outra frente de combate importante. O Executivo e o Legislativo nos ajudaram para podermos executar o nosso trabalho lá na ponta. Nós tínhamos a carência justamente disso. Quando nós efetuávamos as ações de fiscalização, carecíamos de legislação para que pudéssemos atuar de forma mais incisiva. Às vezes, nós entrávamos dentro do estabelecimento, nós víamos que tinha produtos ali que, certamente, pela experiência da rua, era produto de furto e roubo, mas não tínhamos como comprovar a origem dele. E não tínhamos legislação que nos exigisse a comprovação da origem daquele produto. Essa legislação nos permite atuar. Se tem um cabo, se tem um fio, um componente, qualquer elemento que não tenha a comprovação da origem daquele local ali, nós podemos agir de forma enérgica dentro da área administrativa. Porque é a receptação, né? A receptação já entra na área criminal, nos ajuda bastante. Mas a área administrativa é muito importante. Dentro dessa cadeia de prevenção da área de segurança pública, o Estado reprime, a Brigada reprime, a Polícia Civil reprime, mas o município precisava dar um passo adiante na prevenção. E dentro da área administrativa, na fiscalização eficiente dos seus serviços, nós vamos poder ajudar cada vez mais a área de segurança pública. Então, com uma frente ampla de combate, eu acredito que esse tipo de criminalidade, aos poucos, vai sendo diminuída na nossa cidade. A importância que o senhor citou inicialmente aqui desse cercamento eletrônico, das câmeras, desse olho mais atilado, assim, digamos, para esses pontos onde não se consegue ter um efetivo maior do ponto de vista de recursos humanos. Como é que isso tem auxiliado também o trabalho da guarda, né? Em seguida, a gente vê também que a guarda consegue chegar a tempo ali de inibir uma pichação que acontecia naquele momento ali. O pessoal estava se preparando ali para pichar, a guarda consegue ter essa resposta rápida. A integração é tão importante que ela não fica restrita apenas a órgãos públicos. A integração é importante entre os órgãos públicos, entre o poder público e a sociedade, mas também entre a operacionalidade e a tecnologia. Porque as câmeras de vídeo monitoramento, eles são nossos olhos onde nós não estamos. É impossível, né? Não há órgão público no Brasil que consiga dar conta de toda a extensão territorial da cidade, seja ela qual for. Então, a tecnologia vem para suprir essa demanda. Onde nós não temos, num local onde nós precisaríamos ter quatro, cinco guardações para poder prestar a segurança de forma eficiente, o vídeo monitoramento consegue cobrir. E desde que nós tenhamos, o vídeo monitoramento não consegue sozinho. É muito importante essa aliança entre a tecnologia, mas nós precisamos ter agentes preparados lá na ponta para poder dar conta da demanda que chega e também na atividade meio dos agentes que estão monitorando o vídeo monitoramento. Eles têm que estar atentos, têm que ter uma técnica muito bem preparada para que eles consigam identificar aquele fato que está ocorrendo ou que possa ocorrer e acionar agora em são mais próximos para poder agir. Foi o que aconteceu agora. Eu acho que faz umas duas noites. No trecho 1 da Orla, uma pessoa foi vista, o operador do vídeo monitoramento conseguiu captar nas câmeras que havia uma movimentação estranha em determinado local. Ele focou a câmera naquele local e viu o homem efetuando o furto de fios. Ele acionou as guarnições mais próximas. Quando as guarnições chegaram, esse homem já estava longe do local, já estava em outro local, mas as guarnições conseguiram efetuar a abordagem. E com toda a materialidade do furto, a comprovação do vídeo monitoramento, nós conseguimos conduzir a ocorrência para a Polícia Civil. Comandante, só para a gente ir também encaminhando aqui o nosso final da entrevista. A guarda atuou muito fortemente durante a pandemia para coibir aglomerações. Como é que está o trabalho da guarda nesse momento, especialmente em relação à Orla, onde tem um movimento sempre bastante acentuado no final de semana? Enfim, quais os cuidados que a guarda tem trabalhado aqui junto à população? A guarda municipal vem, de alguns anos para cá, efetuando uma grande evolução nas suas atribuições. Acredito que de 2015, 2016, para trás, ela era predominantemente patrimonial. Nós tínhamos um cuidado muito apurado com os prédios e com os locais de serviços públicos municipais. Quando eu entrei na guarda, eu me lembro que na aula inaugural, o comandante citou que os nossos principais clientes eram as secretarias do município, em especial a ESMED, Secretaria de Educação. Hoje, posso afirmar com toda a tranquilidade que o nosso principal cliente é o munícipe de Porto Alegre, o cidadão porto-alegrense. E dentro desse processo de expansão, de aperfeiçoamento, nós estamos trabalhando por diversas frentes. Dentre elas, é o aperfeiçoamento interno da nossa instituição, com regramentos novos, mais modernos e adequados às nossas novas funções. Nós estamos trabalhando com o aumento do nosso efetivo e a renovação dele. Recentemente passou na Câmara um projeto de lei com a limitação da idade de ingresso na guarda municipal. Nós já estamos com o concurso em andamento, que a prova é no domingo agora, onde esse regramento já vai estar valendo, ou seja, nós vamos aumentar e renovar o nosso potencial operacional na rua. Nós estamos investindo muito em tecnologia com as câmeras e o trecho 1 e o trecho 3, um exemplo disso, é um local que tem... o trecho 3 tem 1.900 metros, o trecho 1 tem 1.300. Nesse espaço, nós temos 70 câmeras de vídeo monitoramento, 24 horas por dia, sendo monitoradas. Além da presença constante de uma guarnição, no mínimo, tanto no trecho 1 quanto no trecho 3, e com apoio também da Brigada Militar, que também mantém uma guarnição 24 horas junto conosco nesse trecho. Ou seja, com integração, com tecnologia, com aperfeiçoamento interno da instituição, nós podemos ter cada vez mais condições de apoiar as secretarias de segurança do Estado na segurança do nosso cidadão. Nós vamos potencializar a fiscalização e o ordenamento urbano na nossa cidade e acredito que, com esse esforço coletivo de todos, nós vamos ter uma cidade cada vez mais segura e aprazível para todos os nossos cidadãos em alguns anos. Tá certo. Comandante, queria deixar também o número do telefone, o 153, para que as pessoas também possam, enfim, de alguma forma contribuir com a guarda municipal, com denúncias, enfim, esse telefone está à disposição, né? Exato. A integração, mais uma vez falando da integração, é muito importante. E a população pode contribuir efetuando as denúncias. Pode ser que o telefone tenha algum problema, demore para atender, isso ocorre, é normal, é prática em todas as instituições públicas, mas é importante que as denúncias sejam feitas pelo 153 para que a gente possa agir cada vez mais rápido e resolver os problemas que estão afetando a população. Tá certo. Quero agradecer aqui a presença no Jornal da Câmara do comandante da guarda municipal aqui de Porto Alegre, comandante Marcelo Nascimento, muito obrigado pela presença, comandante, um bom trabalho para o senhor e para todo o efetivo da guarda. Eu que agradeço mais uma vez a presença e a oportunidade de podermos falar com a nossa sociedade. Tá certo. Vamos agora com informações do Legislativo, pois a Câmara da Capital realizou sessão extraordinária nesta quinta-feira. Os parlamentares aprovaram o projeto do Executivo que amplia a concessão do bônus moradia. Atualmente, o benefício somente pode ser solicitado por pessoas que estão em áreas de risco ou residentes em locais que precisam ser liberados para execução de obras. De acordo com a Prefeitura, o valor do bônus moradia atualmente é de R$ 90 mil por família. Com a aprovação do projeto, agora o benefício fará parte da política habitacional do município e será concedido, se houver previsão orçamentária, em casos de demanda prioritária. O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária acompanhou a votação e explicou a medida. O bônus moradia faz com que aquela pessoa compre a sua casa e passe a ser proprietária de um imóvel regular dentro do município de Porto Alegre. Hoje, o valor está na casa de R$ 94 mil, é um recurso que o município paga diretamente para quem vende e, a partir de agora, nós temos mais segurança para poder ofertar este benefício para famílias que estão vivendo ainda em situação de pouca ou nenhuma dignidade e que têm uma vida mais tranquila junto com as suas famílias. Conforme o governo, atualmente o bônus moradia é concedido para famílias que estão vivendo em áreas de risco aqui em Porto Alegre. Com o projeto de lei aprovado de forma simbólica pelos parlamentares, o benefício agora se amplia e poderá ser oferecido para pessoas com deficiência e vítimas de violência cadastradas na Prefeitura. Emenda assinada pela vereadora Mari Pimentel garantiu a ampliação do bônus para as vítimas de violência doméstica que tenham crianças com idade igual ou inferior a 14 anos. Que essa pessoa vítima de violência, ela recebe toda uma assistência psicológica, ela recebe também se tem filhos, os educadores cuidando dos filhos, ela tem todo um lar pra zelo. Só que a gente sabe depois de um tempo que essa mulher consegue ir galgando a autonomia, ela tem como fazer uma transição para uma vida normal e até ela quer, ela almeja essa transição. Só que muitas vezes conseguir o dinheiro necessário para ela conseguir ter uma moradia adequada, ter alimentação, daí já fica muito desafiador. Por isso hoje essa emenda é para que a gente consiga ter essa transição daquela pessoa que teve a violência, foi para uma casa de acolhimento e ela ir para um bônus moradia para depois conseguir ter a vida independente, não precisando mais utilizar as instituições do município. Uma subemenda do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, também aprovada, estende o bônus moradia para pessoas com deficiência e autismo. Outra proposta do governo aprovada na quinta-feira foi a que altera a estrutura organizacional da Procempa. A proposta extingue e cria funções na Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre. Na prática, a aprovação do projeto de lei encaminhado pelo Executivo estabelece a extinção de dez cargos em comissão, sendo nove funções de assessor e uma de controller. Ao determinar o fechamento destas vagas, a proposta autoriza a criação de duas funções comissionadas, uma de encarregado de proteção de dados pessoais e outra de auditor interno da Procempa. Conforme o Executivo, o projeto visa um melhor planejamento estratégico e operacional das auditorias internas da empresa. Importante porque nós tivemos um grande número de pessoas que saíram da Procempa, então era importante ter novamente a volta dessas pessoas para ajudar o município de Porto Alegre. De acordo com o governo, as despesas decorrentes da aplicação prática da proposta estão previstas no orçamento anual da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre. E na sessão de quarta-feira, a Câmara aprovou uma moção de solidariedade. O plenário ainda rejeitou o projeto que previa a suspensão das desocupações durante a pandemia. Os detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E ainda na quarta-feira, a Câmara aprovou o projeto complementar da Prefeitura que propõe alterações na legislação que fixa alíquotas de contribuição previdenciária para o custeio do regime próprio de previdência dos servidores municipais. Conforme o governo, a proposta corrige a redação da legislação complementar do Previmpa aprovada em 2021. Os vereadores também aprovaram mensagem retificativa que inclui outros valores no cálculo dos encargos sociais da previdência dos servidores do município. A verdade, ela esclarece que a diferença entre aquilo que é arrecadado dos servidores do regime de repartição simples e aquilo que nós necessitamos passar para os aposentados desse mesmo regime, isso é uma responsabilidade do Tesouro Municipal. Na lei complementar número 926, isso não estava muito claro. Então, gerava dúvidas de qual seria o órgão, a Câmara que tem que repassar ou não. Como a Câmara não tem orçamento, então só o objetivo foi deixar claro que é do Tesouro Municipal esse recurso. Além disso, na mensagem retificativa, também o objetivo foi deixar claro que qualquer necessidade que a gente venha a ter, alguma ação judicial, por exemplo, de fazer algum pagamento para algum servidor do regime de repartição simples, que isso também fica sob responsabilidade do Tesouro Municipal, enfim, caso a gente não tenha recursos para cobrir. A matéria foi aprovada de forma simbólica pelos parlamentares. 21 de setembro foi celebrado o Dia da Árvore. A data visa conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. E em um ato simbólico na Câmara Municipal, o presidente, vereador Idenir Sequin, fez o plantio de uma muda de árvore frutífera no pátio do Legislativo. O ato simbólico de plantio da muda de laranjeira aconteceu na tarde desta quarta-feira. Este é um ato simbólico de plantar uma árvore frutífera. Eu tenho um projeto para a cidade para que 30% de todas as árvores plantadas nos espaços públicos sejam de árvores frutíferas. Isso quer dizer que daqui a alguns anos nós poderemos ter um pomar na cidade. Para aquelas pessoas que não podem comprar, muitas vezes não podem comprar uma fruta, apanhem direto do pé. As árvores plantadas em Porto Alegre deverão servir para a população. Aqui na Câmara nós vamos dar o exemplo. Cada vereador terá sua árvore plantada neste mês de setembro. E o seu gabinete cuidará do crescimento e, posteriormente, da colheta das frutas. 21 de setembro, dia da árvore. A data foi escolhida porque antecede a primavera aqui no Hemisfério Sul. E essa aqui é simbólica porque ela inicia uma série de mudas que deverão ser plantadas nos próximos dias pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre. A ideia é que cada um dos 36 parlamentares faça o plantio de uma muda para formar o pomar no ambiente externo da Câmara. Segundo o presidente do Legislativo, placas também deverão identificar os gabinetes relacionados às árvores. Ainda de acordo com o vereador Idenir Sequin, as frutíferas simbolizam a vida e o alimento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo bem aqui na sua tela, nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho